Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer aqui o evento sazonal? Lembrando que quem comprar overclock aí me marca no Instagram, link na descrição, hein? O que nós temos no Super 7? A Mercedes AMG GTR, né? Esse carro é épico ali, né? Agora eu acho ele meio manco, velho. Olha só, hoje no evento sazonal de outono, update 8, né? A gente tem aqui o Porsche 911 GT3 2021 e essa Mercedes velha aqui, que é interessante pegar ela para se caso aparecer um futuro evento sazonal que a gente tem que participar com esse carro. Você não vai precisar gastar 20 milhões com essa bomba. Essa aqui é a melhor forma para quem é iniciante ganhar dinheiro no Forza. Quer ganhar dinheiro fácil e rápido? É evento sazonal. O que nós temos aqui na loja do Forzaton? A loja do Forzaton a gente tem dois carros bomba, né? O que a gente tem de fácil para fazer aqui, já começando, a gente tem aqui essa placa de perigo, que tudo indica que é um caminhão Mercedes-Benz, classe C, nível 500. A gente tem que pular 110 metros com essa bomba. Empurra aí, carro! Você chegou, ô bichinho. Deu! Bichinho lá pulou bonito, hein? Deu certo. Vou compartilhar o caminhão, tá? Para fazer esse evento aqui. Vamos para o próximo evento aqui, um oferecimento aí da Overclock aí ajudando a gente. Olha só, a gente tem um radar de velocidade aqui. A gente tem que passar aqui com um carro alemão a 331 quilômetros por hora. Olá, 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 a BM, a brutalidade. A brutalidade em quatro rodas. Você chegou, ô bichinho. Para quem não sabe, essa aqui é a BMW M3 1991, turnagem compartilhada. Qual que é o próximo aí? Evento de carros alemães. Ah, a gente tem aqui um desbravador. A gente tem que fazer com a Macan, classe B, 2019. Bora, sua bomba! Meu amigo! Turnagem do Macan tá compartilhada. Vamos ver aqui o próximo evento aqui. Vamos fazer as chatinhas primeiro, né? Vamos fazer essa aqui, ó. Quer ver? Classe B. Ô, milagre. Vamos fazer aqui, ó. Corrida de cross, classe B. Bora entrar aqui no evento de cross country. Tem a turnagem da X6 compartilhada. Essa Porsche Macan aqui, ela vai virar mais, né? Porque ela tá com pneu de rally. Mas para quem prefere andar com a X6, né? Tá aí. Vamos lá. Eu vou ver lá seu plat no Gran Turismo 7. Vou ver quanto é que falta para mim fazer 1000G aqui no Horizon 5, né? Esse aqui, se colocar aeroforte do Fusa, fica bonzinho também. Só que fica feio, né? Sai da frente desses caras aqui, que eles têm um hábito de frear, velho. Tem um hábito bobo. Ficar freando. Aqui tem que reduzir, né? Ó, aqui lembra Horizon 3, ó. Caraca, full Horizon 3. Nossa. Aqui tem que frear muito? Full Horizon 3, hein? Bora. Ah, eu vou platinar esse jogo. Vou platinar o GT7. Ah, eu acho que deixou muita desejar. Obrigado. Obrigado, Stans. Salve, Zé. O rei do Forza 5. Ah. Ô, louco. Obrigado. Tamo junto, meu querido. Obrigado pelo apoio aí, tá? Nossa, que pancada. Vamos ver se o Porsche lá é bom ou não, hein? Tomara que seja bom, né? Porque a gente tá precisando de carro na classe S1. Fala, Biel. Na classe S2 não tem nada de carro, né? Tá os mesmos carros do lançamento. Vamos para o próximo evento aqui, ó. Vamos fazer essa corrida agora de rally com os carros a classe A, 4x4. Bora entrar aqui no evento de Cross Crown, na rally, né? Ó, essa Mercedes aqui, ela tem velocidade, mas não tem muita aderência. Tem essas opções de carros aqui, ó. Eu acho que esse carro aqui tá com pneu de rally, ó. Tem essas outras aqui, tá? Eu vou meter essa BM aqui. Eu vou meter o louco. Não sei por que eu tenho um hábito de acordar cedo demais. Essa BM aqui é a do Need. Olha a tempestade. Eita. Oh, meu. Eu tenho uma raiva quando alguém freia na minha frente. Epa, epa, epa. Agora é terra. Freia, freia, freia. Freou ou não? Ah, não. Não é terra ainda não. Bora. É por isso que esses carros aqui é bom nesse evento. Porque quase não tem terra. Agora aqui é a terra, né? Ué? É. Aqui é. Agora. A tempestade. É alto, né? Oculta muito o som do carro. Eu acho que Mike Brown exagerou um pouquinho no volume da tempestade. Ou não, né? Bora. Pô, eu escolhi um bom carro pra esse evento. Eu espero que o Event Lab não esteja chatão. Bora. Menino, bora carro. Minha overclock acabou, velho. Nossa, eu soltou a capa. Tô até pensando aqui na hora que eu fui editar o vídeo. Só a capa. Bora, bora, bora. É o Tufão, Tufão. Tinha um cachorro da minha irmã que eu coloquei o nome dele de Tufão. Meu amigo, que é Tufão, né? Agora tem a corrida de rua, né? Que é uma corrida bacana de se fazer. Classe B. Vamos entrar na corrida de rua Classe B aí. Ó, tá compartilhada a tunagem do Golf R pra esse evento. Vamos lá, vamos lá. Acelera. Tô doido pra chegar logo dia 5. Pra mim, comprar minha overclock. Eu não vou tomar mais energético. Não vou tomar mais, não. Agora a muca é geração saúde. Tem o... O último menino que comprou falou que vai substituir pelo café. Aí pra mim já é demais, né? Aí pra mim já é demais. Cafézinho não pode faltar. Não, café não pode faltar. Café não pode faltar. Bora, bora, bora. Tem. Ó o atalho. Um catálico que eu aprendi até agora. Bora. Dia 5. Ah! Primeira vez que ele fala no chat, o 5. Primeira vez que ele fala no chat, ele já vem me dar um presente. Bom dia pra você também, Fyfe. Boa tarde. Tá aparecendo o Felipe. O Felipe chega na live aqui. Ah, vai mandar ride pro NBA, né? Boa noite pra você também, Felipe. Caralho. Boa tarde. Ó, meu aniversário é outubro. Meu aniversário é outubro. Pronto. Manda uma... Duas overclock pra mim, tá de boa. Opa, opa! Ai, 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 ai. Ó o overclock que acabou. F, F. Overclock acabou. Aí você já viu. Aí é... É F, né? A minha visão da Bahia aprimorada. Tá devagar hoje. Ganhamos aqui o Porsche GT3. Beleza. Vamos ver aqui. Ó, tem um evento de tirar foto aqui, ó. Fotografe seu Porsche 944 no aerodromo em La Selva. É aqui, gente, ó. É La Selva. Vamos lá, La Selva. Eu sabia que era aqui. Eu já sabia. Eu tava zoando. Aê, ó. Boa, boa. Deixa eu ver qual que é o... Aqui a gente... Ó, a gente fez tudo aqui, hein. Ah, vamos fazer aqui a corrida online, ó. Deixa eu ver. Ah, tem que ser a BM classe A. Beleza. É carro estoque, né? Ô, Jason. O... O pessoal do Forza, né? O... 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 Aerofólio... Do Forza é melhor do que o aerofólio do Porsche. Ô, menino. Você tá me fechando. Eu sou da sua equipe. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, lá. Eita, lasqueira. É engraçado, né? Nesse modo aqui não tem punição se arrastar o carro na parede, não. Os desenvolvedores esqueceram de colocar. Ah, até que tá fácil, né? Hoje eu não dormi nada, Jason. Eu acho que é por conta disso, né? Só um minutinho que agora eu respondo aí. Vamos lá, vamos lá. Tá easy, né? Eu acho que dá pra fazer um acerto no carro antes de entrar no online. Tipo, pressão de pneu, colocar um diferencial que não muda a classe dele. Aí eu acredito que dá pra levar pra categoria. Eu acredito que dá sim. Colocar o pneu ali na casa de 1.6. Às vezes aumentar a escala de marcha, né? Se der, eu não sei se é o original desse carro. Dá pra ajustar. Mas do jeito que tá aqui, tá easy demais. Os driver attack tá muito fraco. Já acostumou, né, Jason? Oi, Ricardo, beleza? Vamos lá, vamos lá. Ainda bem que o carro é de boa pra controlar, né? Na hora que eu colocar umas... Beleza? Na hora que eu colocar umas categorias altas aqui, aí vai complicar a situação. Bora. Estamos ganhando. Vamos, vamos, vamos. Esse carro aqui de Rally, lá no... 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 No Dust Rally, velho. É muito top. O som dele é muito top. Só que o Dust Rally no controle, misericórdia. Caraca, eu achei ele complicado. No... 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 Moço. Valeu, Marcos. Boa, boa, Jack. GG. GG. Falta pouco. Vamos fazer o Forzatom? É... Adquire pilote o Audi S1. Olha só, adquirimos o carro. Adquirimos. É o que agora? Ganhei 10 estrelas de proeza? Esse aqui, ó. Eu gosto de fazer essa aqui. Essa proeza aqui é da hora. Bora, bora, bora. É só ficar repetindo, né? Repita várias vezes. E você vai conseguir. É só fazer essa aqui cinco vezes. A tonagem desse carro aqui tá compartilhada. Pronto, pronto, pronto. Já completou. Agora é o que? A gente tem que manter uma velocidade de 242 km por hora em 10 segundos. Beleza. Vamos aqui, ó. Segura na quinta marcha. Aí, ó. Só segurar na quinta marcha. Vuuu. Qual que é o próximo aqui? Vença quatro eventos de corrida mista na Terra. Essa pista é pequenininha. Dá pra gente fazer ela quatro vezes, ó. Mas ela é mista, ó lá. Corrida mista, blá, blá, blá. Vamos. Entra no evento, solo. Vai aqui nesse evento lá, Biazul. Pode ser a categoria, a classe do Carrear. Vem aqui nas configurações do evento. Coloca uma volta só. A dificuldade coloca no turista pra você largar na frente. Tá amanhã. Pode deixar aqui limpo. Classe A. Confirma. Publicar evento. Beleza. Pronto. Vamos lá, vamos lá. E esse carrinho é brabo, ó. Ele é brabo. Ui. Aí o evento, depois que você cria, é só entrar lá e o evento vai estar nos seus eventos criados, né? Vai estar lá nos eventos criados. Bora. Segura, segura. Aí faz isso aqui três vezes. Já era. Pronto. Vamos fazer agora o Event Lab. Ó, deu certo. Ixi, vamos lá. Vamos entrar. É aqui o Event Lab, né? É isso mesmo, velho? É isso mesmo. Vamos com esse Jeep aqui, ó. Tá compartilhado aí, ó. Bora lá. Quer ver? 50 voltas. Aí é pra me ferrar, viu, Mike Brown? Ah, é três voltas. Vamos ver o tamanho da pista. Se for muito grande, eu só vou pôr uma volta. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco, Mike Brown. Caraca, velho. É o pessoal que faz isso aqui, da comunidade? Nossa, que legal. Eu achei legal. Pessoal, é mega criativo, hein? Não, o Zoy Game ia adorar essa pista aqui, ó. Certeza. Muito louca. Bora, bora. Rapaz, já tô com fome, já. Tô com fome. Vou lançar um pastel depois do sazonal. Vou lançar um pastel de flango. Lá no Barbosa. Vou lá no Barbosa comprar um pastel de flango. Essa pista é grande, hein? Ô, louco, Mike. Que brau. Que viagem é essa? Olha isso aqui, irmão. Ah! Viaja! Nessa doideira. Zoy Game vai ficar doido. Vou falar pra ele. Já vou mandar um zap zap, Zoy. Rapaz, você que gosta aí de... Como é que é? É... Montanha da Morte. Olha lá, olha lá, olha lá. É aqui mesmo, ó. Não sabe nem pular. Meu amigo, que evento louco. Terminamos aqui o evento. Beleza? Lembrando, quem comprar os produtos da Overclock aí me marca lá no Instagram. Tamo junto. Tó. 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 Obrigado.